Olá pessoal, aqui é o José Rones do canal Sou da Roça Pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês esta árvore nativa aqui do município de São Francisco que é a árvore do jatobazeiro Hoje eu vou mostrar para vocês no mesmo vídeo as duas espécies de jatobar que temos aqui aqui em São Francisco no norte de Minas Gerais em outro vídeo aí e eu mostrei o outro jatobazeiro e acabei falando deste jatobazeiro aqui também né pessoal que é de outra espécie e olha só aqui nós chamamos de jatobazeiro de beira de córrego ele se adapta muito bem mas em baixas beiras de córregos, áreas de baixadas onde a água é mais rasa né pessoal na beiras de mananciais aí essa árvore de jatobazeiro aqui na nossa região ela pode alcançar até 40 metros de altura né pessoal o jatobazeiro que eu estou falando aqui hoje esse aqui de beira de córrego ele tem uma cor esverdeada eu estou falando aqui do fruto ela a fruta ela é esverdeada né só ela tem uma massa esverdeada diferente do outro jatobazeiro que é é de cor praticamente branca é um tom bege o fruto do outro jatobar né pessoal e esse daqui já mostrei aí esverdeado a fruta esse daqui produziu muito pessoal mas muito 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 mesmo esse pé de jatobazeiro ele tem olha só vou mostrar para vocês olha o tamanho desta árvore de jatobazeiro aqui olha o tronco olha o tronco desta árvore pessoal é uma madeira nobre é muito utilizada aí para estar fazendo utilizadas aí em madeiras de telhado é mesas e outras finalidades aí com a madeira é olha só pessoal esse jatobazeiro aqui e olha só a folha dele é uma folha pequena de uma madeira muito nobre pode chegar até 40 metros de altura e é riquíssimo né pessoal o pessoal utiliza bastante aí para fazer bolo doces os animais também utilizam aí para se alimentarem é e eu vou mostrar para vocês ali a outra espécie e falar um pouco da característica daquele outro jatobazeiro ali pessoal é temos também né pessoal essa outra variedade de jatobá aqui os jatobas ainda estão verdes mas dá para vocês verem olha só este daqui se vocês procurarem lá nos outros vídeos meu no vídeo anterior lá vocês vão ver que a cor do fruto ela é branca né pessoal ou bege como eu já falei aí anterior é aqui não tem nenhum fruto maduro para mim estar abrindo para estar mostrando para vocês este aqui é o jatobazeiro de beira de córrega exerdiado e este aqui olha só pessoal o fruto é até parecido mas por dentro é branco a folha desse jatobazeiro aqui ela é mais larga uma folha maior e sua árvore aqui no nosso município de São Francisco essa espécie de jatobazeiro aqui ela pode chegar aí a uns 20 25 metros no máximo lógico se ela estiver em uma área de terreno muito bom ela pode chegar aí aos 25 metros ou até mais é diferente da madeira do outro do jatobazeiro de beira de córrega a madeira desse desse jatobazeiro aqui é uma madeira nobre também mas ela não fica muito grossa né pessoal é não passa muito dessa grossura aqui olha só não ultrapassa muito isso aqui né então é uma madeira pouco utilizada aqui no nosso município aqui de São Francisco é o seu cerne da madeira desse jatobazeiro da folha larga do jatobazeiro aí olha só pessoal olha o tamanho desse jatobazeiro aqui de beira de córrega a minha égua pretinha tá aqui do lado eu estou nela aqui hoje fazendo essa tô fazendo uma cavalgada aqui e gravando algumas curiosidades e pra tá postando no canal e fazendo uma atividade que eu gosto que é a cavalgada pessoal olha só a quantidade de jatobar que tem nesse pé aqui produziu e produziu muito mas muito mesmo bom galerinha espero que tenham entendido que tenham gostado que deixem uma curtida aí pro canal Saudar Roça obrigado e fiquem todos com Deus